bom dia bom dia pessoal lembra aquelas canas que eu tinha aqui atrás da casa cana caiana fazer garapa já tava meia velho eu cortei elas o gado tá aqui comendo fiz uma limpeza aqui ó agora vi uns broto novo apareceu até uns limão a mais aqui que eu não tava vendo aqui eu cortei tudo o gado tá aqui comendo elas joguei tudo aqui comeram já um monte foram beber água agora tem umas comendo aqui ainda bastante comida aqui para se divertir no cafezinho ontem meu primo veio aqui eram quatro horas da tarde já tava meio tarde eu não consegui filmar embalando aí ficou só um restinho aqui passar aqui na seca ficou só um restinho aqui para mim abanar na hora que estiver ventando mas o café está tudo sequinho já não sei se vai dar para ficar o barulho solto dentro aí eu vou lá depois filmar onde nós guardamos vamos ver se comporta chegar lá e aí eu transportei ele por aqui ó levei no carrinho de mão cada e aí eu não sei lá e deixamos ele naquela casa ele é guardado e como disse aí eu não não filmei nós embalando só tava eu e ele já era quatro horas e ele já tava cansado também aquele par da manhã foi roçar pasto ele almoçou descansou um pouco veio para cá e aí